A partir de agora vai começar a primeira da noite valendo a disputa semifinal Vem ali vem Samuel, vem Samuel Thiago, vem o moço lá do virante do Paranapanema Vem a bordo do touro Xaveco, touro do tico de Herculândia Vem o nosso cowboy comerciagro na porteira do comerciagro também O maior ganhador de etapas do campeonato Vem o Samuca buscando a fivela de número 23 Tá na nona posição, 88,75 atrás da liderança É a pressão pro atual campeão do circuito Pra cima Samuca Samuel, Samuel Thiago, agora é a hora bordo do touro Xaveco Começa pra ele a disputa semifinal Vai Samuel, com garra, com fibra Pra buscar os olhos dos segundos com maestria Esporiano doi, embata daí Não é à toa que é o atual campeão do circuito Rancho Primavera Samuel fez uma montaria centrada, digamos assim, ó O touro rodando na contramão Dá uma olhada como que ele vai ali se equilibrando com o braço à meia altura Ele, quanto sentiu confiança, foi abrindo a perna pra esporiar o touro Mesmo rodando na contramão Samuel é muito competente Sabe montar, tem um bom estilo Dá uma olhada no replay, ó O braço de equilíbrio, esse braço que às vezes vai pra cima Dá uma olhada como é que ele vai deixar ali, ó A meia altura A gente fala na gíria dos cowboys, eles falam remando, né? Vai remando Ele não remou muito Ele deixou o braço pra baixo, mas a canhota dele, ó Pegou confiança? Vamos esporiar Vamos mostrar pro juiz que eu tô duro Tô em cima, tô firme, tô confiante E o Samuel Thiago consegue assumir a liderança do rodeio 88 e 75 Excelente sorteio pro campeão de Barretos 2019 Esse touro dá um pulo e gira pra direita Foi o touro que projetou a maior nota do segundo round Tá montado e tem tudo pra fazer uma grande apresentação Pra cima, Danielzinho É hora de aproveitar É hora de buscar os oito segundos Parabéns, Daniel Batista O touro é Vaticano, o touro é máquina Do tico de horculândia O portão é cerveja burguesa Quem sabe agora vai posicionando ali Daniel Batista, a bordo do Vaticano O touro é máquina Daniel vai no boi Vai com a garra, joga o braço Rema, encaixa no boi Busca os oito segundos Aí, é simplesmente demais Parabéns, Daniel Batista A bordo do Vaticano Vem se os oito segundos Vem se os oito segundos Vou chamar a atenção de vocês para o conjunto perfeito na arena do circuito Rancho Primavera Um excelente touro Vaticano do Tico Um cowboy com muita competência Não é à toa que foi campeão do rodeio de Barretos no ano de 2019 Olha o estilo do Daniel Toro bom, touro de show, touro honesto Na direita E ali, ele escora no joelho Vai jogando o braço para trás Vai buscando posicionamento Vai ficando firminho em cima da corda Sem vacilo Consegue uma boa passada e vai ser avaliado Na saída Olha o trabalho do Jorginho em Salva Vida Trabalho do Salva Vida levando o touro para longe Olha lá O Salva Vida vai levar o touro para longe do cowboy Tá vendo? O tchão foi do competidor Olha lá Cowboy por um lado Touro por outro Correndo atrás do Salva Vida Essa é a função dos Anjos da Arena Parabéns, Jorginho foi quem fez o trabalho ali Trabalhando o Dodô e trabalhando o Tchão Miura Daniel pula para a ponta Assume a liderança 87,5.12 Felipe Furlan, campeão de Chapadão do Sul, Indiaporã Ele é Felipe, Sales de Oliveira mandou É Saci, Douro Saci do Neto de Itacuaritiga Antes do início Ele estava na posição de número 21 No ranking geral da temporada Precisa parar no Toro Saci Se possível Marcar a melhor nota da semifinal E aí sim Estar dentro do top 20 Para dar sequência da etapa 236 em diante O Torebon já proporcionou a melhor nota Na etapa passada no primeiro round Vai para cima dele, Filipinho Abriu a porteira Viajou Felipe Furlan, Sales de Oliveira E vai mostrar Sensacional Vai fazer uma apresentação perfeita Licença daí Sai fora daí Ele mostrou garra Mostrou talento Felipe Furlan, o Saci Parabéns Você sabe que hoje de manhã A hora que eu estava lá no sorteio Quando ele pegou Ele foi o último a pegar o sorteio Ele comemorou Ele falou Cara, eu peguei o Toro que eu queria Peguei o Toro que eu precisava E aí a companhia do Netinho Trazendo excelentes exemplares Toro dá um pulo para fora E já gira onde o Filipinho gosta No escritório Olha como é que ele acompanha A primeira rodada certinha E ali por diante Olha o estilo dele Dá uma olhada Como ele cola o queixo do peito Peito ereto Abrindo a perna Joga o corpo para dentro da roda Toro joga para fora Ele joga para dentro Vai esporiando Que passada linda Montaria tecnicamente perfeita Do competidor de Sales de Oliveira Faz uma boa passada Estou aguardando a avaliação Do nosso juiz Rafael da Silva Moura Nosso ceguinho Da cidade de Pompeia Melhor até agora Boa Filipinho 89 dos possíveis 100 pontos O Kenny Já foi campeão do CRP em 2015 Nesse momento 93,5 pontos atrás Vem com uma contusão Bem séria no braço Precisava até fazer cirurgia Mas muito raçudo disse Não vou fazer agora Vou montar mais nessa etapa Para ver se eu consigo ir bem Toro Zambese Companhia do Netinho De Itaguaritinga E aí Rodrigo É parar E garantir a vaga Ou ainda não O Kenny é um dos competidores Que tem 100% de aproveitamento Na competição Se ele parar nesse toro Garante a vaga Para a final Para cima Lobisomem Kenny Roger Kenny Roger Pereira Barretos mandou Vem aí um dos grandes profissionais Do Brasil Está no clock Está no clock Tem 30 segundos Agora Kenny Kenny Roger Pode ser o campeão Da etapa Se acreditar Nenhum obstáculo Será que Se a sua vontade For maior Kenny Roger Toro vai pulando Rodando agora Rodando Ele vai acompanhando o toro Isso daí Vence os 8 segundos Segundos Vaza daí Kenny Roger No zambese Do Neto De Itaguaritinga Vence os 8 segundos Ó a briga da porteira Toro dá um pulo forte Na largada E gira Entra rodando Na canhota Na mão do Kenny Quase que ele cai Para dentro da roda É a mão esquerda Do Kenny A mão que segura A corda Que é a mão Que ele fez tratamento Durante o dia todinho Na noite de hoje E aí O competidor consegue Fazer a parte dele Para os 8 segundos Estou aguardando No sistema de imagens Avaliação Dos nossos juízes Avaliação De Rafael Silva Moura Que ele comemora Não caiu de nenhum touro Até agora Porém Ele tem uma nota De ontem Uma nota baixa De ontem E uma nota De 85.25 pontos De agora Que o joga Na segunda posição Do rodeio Toro gira Na boca do Brete 87 pontos Atrás da liderança Tá em oitavo É parar ou parar Agora A boquinha E ele tem toda A capacidade De buscar Os 8 segundos Do touro nocaute Tem que acreditar Agora a boquinha O campeão De 8 motos 5 carros Uma caminhonete Ergurante A bicampeão De Santa Cruz Do Rio Pardo Ele é Rafael José de Brito Começa a disputa Do touro nocaute O touro vem rodando Alto na mão dele No escritório de casa Explorando o boi Buscando o noto Homem é diferenciado Sai fora daí E aí o boquinha Comemorando Lá no canto Da arena Alegre Contente Feliz Três montadas Até agora Três paradas Para ele Rodrigo Talento absurdo Que o Rafael José de Brito Tem para montar Touros Principalmente Quando os touros Giram a favor Dá mão Quale e segura A corda americana O touro dá uma empetecada Ali Só como ergue a garupa A todo momento Jogando ele em cima Da corda americana E a postura dele Peito ereto E a hora que o touro Dá condições Ele abre a perna Se expõe O juiz avalia muito bem Esse tipo de postura Do competidor Porque vê que ele está Dominando completamente A ação Ele é dono Da situação Consegue uma passada Super importante Três montarias Três paradas 87,25 pontos Assume a liderança Nesse momento Ele está em nono 170,5 pontos atrás Precisa parar De toda forma Para ver se chega Nos cinco primeiros Afonso Tem que buscar Os oito segundos Para garantir Vaga Para a disputa Final Afonso Agora é hora De você mostrar Todo o seu talento Toda a sua fibra Afonso Júnior Quintino Para você que é membro Vai acompanhando Os melhores no Brasil Vai trabalhando Afonso Olha que multada amostra Sensacional Encaixado no doi Perfeito Aí é demais Vaza fora daí Afonso Afonso Júnior Quintino Vence os oito segundos Parabéns Toro de genética Da companhia Do Fernandinho Alves Toro de genética Do Toro de Zordeiro Na contramão Do Afonso Olha lá O Toro só precisa De um metro Para fora Para fazer o serviço Menos de um metro Deu um pulo E já girou Na boca do Brecht Como a gente fala E o canhoteiro Afonso Júnior Quintino Já entra esporiano Sabia que precisava De uma boa nota Com uma queda Mais uma nota grande De noventa Parar os oito segundos É fundamental Para tentar chegar Entre os cinco Não sei se nesse momento Vai dar Acredito que nesse momento Ele até vai chegar No top five Mas eu tô Olha lá Com a nota do Afonso Nesse momento Ele pula Para a quarta posição E joga pressão Em todos os outros Cowboys Oitenta e seis E setenta e cinco Fabrício não pode descer Antes de jeito nenhum Tem que colocar muita fé Garra, fibra, determinação Tem que buscar a fivela De campeão da etapa Quem sabe você pode levar Só depende de você Abriu A porteira vai trabalhando No touro capageste Do Fernando Alves Fabrício Rosa Jute a ação Jute a ação Vai tudo embora Quando a gente fala Do momento de pressão Para o competidor Talvez essa seja Uma montaria Onde o Cowboy Estivesse totalmente Pressionado Por dois motivos Primeiro Ele estava na segunda Posição Antes do início Da semifinal Segundo Ele estava na posição De número 22 No ranking geral Do campeonato Então ele precisava Parar Para chegar na final E precisava parar Para chegar dentro Do top 20 Com essa queda Ele fica fora da final E eu não sei os bônus Quando acabar a etapa Se o Fabrício vai conseguir Chegar dentro do top 20 Ele havia sido Décimo primeiro Classificado Na disputa do Radar No início da temporada Infelizmente Deixou escapar Um touro bom Do Fernando Alves Na contramão Infelizmente Ele diz adeus Ao rodeio Tem que parar A todo custo Para tentar uma vaga Na final Para cima João Lucas João Lucas Quem sabe agora A cidade dele é Porto Feliz O touro encontra o marcado Do neto de Itacoaritico O porcão é o Orion Orion um passo à frente Ele está no clock Tem 30 segundos Está no clock Agora João Lucas Agora é a hora de mostrar Porque você tem a hora De buscar os 8 segundos Garra Encaixa no boi Busca um posicionamento certo Deixa rodar na contramão Vaza fora daí Ele busca os 8 segundos Parabéns João Lucas fez a parte dele Estou vendo ele comemorando Lá no cantinho da arena Touro bom Touro entrou rodando Na contramão Apesar de estar rodando Um pouco baixo Mas não tem problema Porque a competência do cowboy Valeu muito nessa hora Touro roda forte Já no primeiro pulo Touro já dá seta Quase que ele perde A perna esquerda E aí o touro firma na canhota Gira forte E o João Lucas Consegue fazer Um bom trabalho Durante os 8 segundos Tempo que é necessário Para que o cowboy Seja avaliado Ui 84,25 pontos O cowboy que esteja Atravessando o melhor momento No cenário nacional Na atualidade Já faturou duas etapas No campeonato Nesse momento Tá em nono 87 pontos Atrás da liderança Se parar e fizer uma nota Boa Pode assumir a ponta Mas o touro bitrem Touro extremamente duro Extremamente difícil Ontem Derrotou o campeão Samuel Thiago E agora vem mais um canhoteiro Vai pra cima dele Sandro Sandro Batista Sandro Batista O campeão de um carro Semana passada Duas motos Campeão Mas o grosso Já levou duas etapas Na temporada Foi o campeão Do barretos Interestadual Ele é Sandro Batista E ele rei no portão Da Comerciagro Onde o seu produto Tem valor Você pode fazer história No rodeio hoje Sandro Abriu a porteira Do touro bitrem Touro duro demais Ele encaixado Tá numa foto excelente Vai no boi Vai no boi Volta dele De caixa Sandro Batista Não é à toa Que é um dos melhores Do Brasil Pode trazer a NASA Pra estudar esse caboclo Aí, viu Dá uma olhada No replay Da montaria E a competência Do Sandro Na entrevista No início É que ele disse Cara Vou ter que dar uma mudada No estilo aqui Vou dar o corpo pra ele Vou dar o braço pra ele E aí a gente olha No replay Porque o do é forte demais Quando o touro ergue a frente Olha lá como é que ele tá posicionado E aí o touro deu certo Na penhota Hoje, hein, Rodrigo Deu pulo na esquerda, moço E ali Ali é onde o cowboy gosta Mas o touro depois Tenta inverter Ou melhor Inverte o sentido Olha como é que o Sandro Solta o corpo em cima Olha lá A perna dele A perna direita Escorando Buscando o posicionamento Voltando em cima Volta de novo pra mim, Marioto Porque aquilo que o Rodrigo disse Esse cara tá num momento Fantástico da carreira Com certeza Quem quiser levar a etapa E o campeonato Vai ter que suar muito Pra vencer o Sandro Personalidade Concentração Foco incrível Esse cara É um dos maiores Do mundo Na atualidade Olha como o touro Ergue a frente E como o Sandro disse Ele vai dando o braço Pro touro Daquela forma O touro não consegue Exercer a pressão A força dele Ele usa o joelho Pra brecar Usa como um freio Um apoio impressionante Que ele tem Em nenhum momento Perdendo o contato Centro da montaria O grandalhão De pedra preta Tá montando demais Avaliado Com 85,5 pontos Assumindo a terceira colocação Essa é hora de buscar Uma boa nota Bruno, Bruno Roberto da Silva No portão Da cerveja burguesa Ele o campeão De Guaxupé O campeão De Chapadão do Sul Começou pra ele No carga pesada Ele é duro do boi Rodando na mão dele Na boca Do branco E o braço Por detrás da nuca Fazendo bonito É só sair Fora daí Ele busca Os oito segundos E será avaliado Ele busca Os oito segundos E parece ser muito fácil Montar em toros Vendo a apresentação Do Bruno Toro do Netinho É na boca do brete Que o tourinho Carga pesada Dá o seu show Torinho eu conheço Há vários anos E aí pulando Pulando muito bem Na mão do Bruno Montaria centrada Montaria Para o cowboy Para uma disputa Semifinal de hoje Um touro perfeito Para o competidor O sonho O touro carga pesada Não pulou Da melhor maneira Hoje O touro já proporcionou Uma nota de 90 pontos Dentro do campeonato É muito bom Hoje pulou Com uma intensidade Um pouco mais baixa Apesar de girar E o Bruno Com toda a sua postura Não dando espaço Para o touro Como a gente sempre frisa É um cara que tem um estilo Muito bonito de montar Sempre na frente do touro Veja que ele não dá espaço Não dá brecha Consegue os oito segundos Nesse momento Era o mais importante Para ele Porque ele já havia parado Nos outros dois touros Que montou E é mais um Que garante vaga Na disputa final 84,25 pontos No atual momento Terceiro colocado Já vou para a pista Então para o sorteio Dos competidores Aquele lidera Aquele que lidera Vai ter o direito De levar a mão Primeiro no sorteio Porém ele vai ser O último a se apresentar Rafael de Brito Competidor Foi campeão Da Copa Verão Em Palmital Já ganhou Cinco etapas Do campeonato Mostra para a crama De frente Beleza Boquinha Pode mostrar para frente Cinco etapas De campeão Dentro do circuito Rancho Primavera Inclusive Santa Cruz Do Rio Pardo Onde nós seremos A primeira de 2022 Número Um Touro Magnata Touro da Companhia Colorado do Norte Para a esquerda Vai ter que remar Boquinha Goiano de Inhumas O campeão de Barretos Daniel Batista Em busca de vencer A segunda etapa Na temporada De 2021 Ele que é estreante Nessa temporada Número Três Touro de número três Para o competidor Daniel Batista Touro vilão Também da Colorado do Norte Competidor Bruno Roberto Já ganhou a etapa De número 226 E ele quer mais um título Na temporada Vamos ver Touro que o Bruno Vai se apresentar Ele que representa A cidade de Restinga No estado de São Paulo Número cinco Touro Chifrut Touro Carreiro Companhia de Rodeio Colorado do Norte Sandro Batista Competidor da cidade De Pedra Preta Mais um Que quer ganhar Mais uma etapa Na temporada Número Dois Touro Pequeno Companhia de Rodeio Do Tico Da cidade de Herculândia E aí para conferir O sorteio Kenny Roger de Oliveira Sobrando para ele Touro da Companhia Vou esperar ele tirar Número quatro Touro da Companhia Do Netinho De Itaguaritinga Touro Coração Idiota Para Kenny Roger de Oliveira Dos quatro Que estão na pista Ou melhor Dos cinco Que estão na pista Quatro Já ganharam Fivelas Nessa temporada Nível fantástico De Cowboys Na disputa final Grande conjunto De competidores Para enfrentar Grandes máquinas De pulos De competidores De competidores De competidores De competidores De competidores De competidores